O Serviço Autônomo de Água e Esgoto, o SAAI, informa a população em geral que em razão da pandemia do coronavírus que se alastra pelo Brasil e pelo mundo, o atendimento presencial foi suspenso desde a última sexta-feira por tempo indeterminado. Tentando evitar a aglomeração de pessoas no nosso atendimento e atendendo ao decreto do governador do estado, resolvemos criar o atendimento online, com isso não tem mais o atendimento físico, disponibilizamos três telefones que também são WhatsApp, para que a população, os consumidores possam estar entrando em contato conosco quando necessário. É feito o atendimento online e na necessidade deles terem que se deslocar até o SAAI para assinatura de algum documento, a gente está agendando o horário somente para ele, para que ele venha, assine o documento e retorne para a sua residência. Agora em questão aqui aos trabalhadores, normal, continua? Os trabalhadores do SAAI acima de 60 anos e os que compõem o grupo de risco foram dispensados dos seus trabalhos, estão em casa, em isolamento. O restante do trabalho continua normal, então teremos equipes de plantão final de semana e durante a semana os trabalhadores estarão aqui. O que a gente pode informar para a população é que até para evitar um acúmulo de pessoas e de pedidos, a gente paralisou temporariamente os cortes, a suspensão de água, então não vai ocorrer, a população pode ficar tranquila, sossegada, até a segunda ordem, até que se normalize toda essa situação, o abastecimento vai ficar normal.